Salve a igreja, papai senhor. Glória a Deus. É um milagre de nós estarmos aqui nesta noite. Eu, antes de dar a minha palavra, eu quero agradecer a igreja que tem orado em favor da minha família, quando a gente teve ali um convite, né? Eu não vou levar o navio. Eu tive 12 dias internado em São Maritano, no apartamento ali. Mas eu dou graças a Deus, porque Deus ouviu as orações da igreja. Glória a Deus e os meus familiares. Aleluia. E o médico cuidou de mim ali no hospital, São Maritano. Era um médico crente e evangelista. Glória a Deus. Era uma bênção de ele cuidar de mim. Aleluia. E os seus medicamentos. Deus tem me abençoado. Deus tem abençoado a minha família. Deus tem livrado da morte a minha família. Aleluia. Glória a Deus. Alguém pensava que às vezes a gente ia. Maestro é um Jesus poderoso que ouve as orações da igreja. Aqui tem uma igreja que ora, irmão. Meu filho, o pastor Moisés Segate, ele ia diretamente olhando em meu favor ali no hospital. Eu fui no hospital, meu filho levou mais ali. Não sabia nem quem mais estava. O coronavírus, a minha esposa, eu e ela. De repente, a médica passou e eu internou eu e eu não via onde ela foi também. Daí, a minha satura estava um pouco alta. Um pouco baixa, de 88. E ela estava mais de 90 e veio embora. Mas depois ali no hospital, eu internado ali, não sabia onde ela estava. Aí meu filho disse, mandou falar para mim que ela ia ser transferida para onde ia ir. Porque não tinha vaga no hospital samaritano. A gente tem o convênio, mas ela não tinha vaga. Mas os médicos transferiram ela numa noite para Júliaí. E ela foi internada e ficou menos que eu. Ficou três, quatro dias. E a gente aí recebeu alta. Aleluia a ela. E eu fiquei mais tempo ali, doze dias no hospital samaritano. E o médico dizia assim, mas você não tem nada. Você não tem falta de ar. Você não tem febre. As compreensão eram mal. Você não sei como é que você está aqui. E ele me falava. Mas eu dizia, glória a Deus por isso. Porque Deus está cuidando de mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele chegava no quarto para me visitar. Eu já estava um braço de glória a Deus. em alto e dizia, glória a Deus. Jesus é bom. Aleluia. Glória a Deus. E ali naquele quarto que eu estava do lado. Existia mais pacientes. Quatro pacientes. Separado com lonas, né? Com lonas assim. Mas a gente não via as pessoas. A gente só. Aleluia. E ali a gente escutava. Eu prometi que calma o nome do Senhor. Aleluia. Jesus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Eu dizia, Jesus é bom. O médico falou, fica firme. Que você vai sair breve daqui. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus nos abençoou. Jesus nos deu a recompensa. Ele deu saúde. Para mim podendo estar aqui. Louvando e me agradecer. E dando testemunho. Do milagre. Que ele tem feito na minha vida. E na vida da minha família. O malpensa é posse. E eu estrenado lá. Eu estrenado lá. Ela é lá em Jundiaí. O meu filho Flávio internado. Não nem mede. Então. E eu tenho o meu netinho. Que eu cuido dele. E eu ficava pensando. E o meu netinho. Que está em casa. Onde está? Aí ele foi com a minha mora. Ela era a Ana Márcia. E ela era o irmão do Luiz Alberto. Da série. A minha mora. Aí a minha mora cuidou dele. Um momento. Depois levou para a mãe dele. Porque o meu filho é separado. Então. E ele mora comigo. A gente tinha a guarda dele. E eu ficava muito preocupado com ele. Aleluia. Oh. Louvado seja Deus. Que eu estou aqui. E depois. Deus fez uma grande obra na minha família. Quase toda a minha família foi atingida. Coisa tremenda. Só a família do pastor Rogério Segate. Que não. E também a minha família. Para meus filhos. Meu filho Iria Segate. O pastor Daniel conhece. Ele é baterista. E ele não foi atingido. E Deus guardou eles. Mas essa é a minha família. É. Dentro do Alonso Segate. Que estava na série alguma vez. Ele trabalha no aeroporto. O André também. Trabalha no aeroporto de mecânico. E eles foram atingidos primeiro do que eu. Mas graças a Deus. Nenhum de nós perecemos. Porque Deus cuida de nós. Vamos confiar no Senhor. Que o Senhor é poderoso. Aleluia. Quando isso acontece. Não. Ali está uma vida que eu soube também. Mas ele está aqui. Porque Deus fez milagre. Aleluia. Nosso Deus. O Deus poderoso. É um Deus que cura. É um Deus que mata. É um Deus que nos livra. Muitas vezes. Você está andando na rua. Você muitas vezes. Está suspeito. De ser assaltado. Mas Jesus está perto de você. E Ele cuida de você. E é por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Continua firme com esse Jesus. Irmão. Continua firme. Aleluia. Porque esse é poderoso. Aleluia. O inimigo tem lançado essa seta. Maligna. Esse coronavírus no mundo inteiro. Mas Jesus está cuidando do seu povo. E aqueles. E aqueles que partem para a eternidade. O salvo. Estão lá com o Senhor. Glória a Deus. Que maravilha. Ser crente. Na pessoa de Jesus Cristo. Quer uma palavra? O pastor dizia. Eu sempre dizia assim. É uma palavra. Uma saudação é cinco minutos. Uma palavra no máximo. O máximo é dez minutos. E eu também tenho mais de cinco. Mas eu quero ler aqui uma palavra. Para explicar. Só na minha. Mas irmãos. Aleluia. Eu preciso saber. Que eu estou agradecendo a vocês. Pela oração. A oração tem muito poder, irmão. A oração tem muito poder. Você está olhando. A ver você está quentinho. A ver você não está nem dando um barato. Mas Jesus está ouvindo lá. Aleluia. Jesus está dirigindo aonde você está olhando para aquela pessoa. Glória a Deus. Quero ver que eu se coloque aqui em capítulo 24 de Mateus. E o versículo 36 dizia assim. Mas naquele dia. Agora. Ninguém sabe. Nem os anjos estão no céu. Mas unicamente meu pai. Como foi nos dias que não é. Assim também será. Assim também. A vida do filho do homem. Portanto. Assim como nos dias anteriores. Do dilúvio. Ao dilúvio. Comiam. Depiriam. Casavam. Davam-se em casamento. Até o dia. Em que Noé. Entrou na arca. E não percebendo. Até que. Veio o dilúvio. E o levou a todos. Assim será também a vida. Do filho do homem. Então. Estando dois. No campo. Será levado um. E deixado o outro. Estando duas. Moendo. No moinho. Então. Será tomada. Será levada uma. E deixada a outra. Que coisa triste. É para aquele. Que vai ficar. Mas aquele. Que vai. É uma coisa. Muito maravilhosa. E esse dia. Está para vir. E a Bíblia. Diz que foi no dia de Noé. Será também. O dia da vida. Do filho do homem. Está acontecendo. Tudo isso. Jesus. Vem aí. Vamos estar preparados. Para no início. E o parceiro. Para o céu. E você ficar. Vamos estar firme. Para que caia. Os dois. No céu. Aleluia. E você está dormindo. Muita vez com a esposa. Glória a Deus. E minha esposa. Subimos e ficar. É triste isso. Vamos estar os dois. Preparados. Os dois firmes. Os dois olhando. Buscando o Senhor. Para que na hora do arrebatamento. Nós possamos subir junto. Aleluia. E Jesus. Jesus está perto. E ele não sabe. Mas não sabia. O que seria bem hoje. Porque Jesus. Ele buscava sua igreja. Jesus. Ele buscava esses sinais. E ele virava. E os irmãos. Esse sinal de que está acontecendo. É sinal da vida do filho do homem. Aleluia. E primeiro era AIDS. Câncer. É pesto também. Né. Depois. Terremoto para todos os lugares. Coisas estranhas. Estão acontecendo. Criminha para todos os lados. E Jesus está perto. Ele vem nos buscar. Vamos estar firmes. Vamos estar preparados. Para que dizemos a senhora. Vem o Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.